Júlio, meu filho, nós, bem, eu e a Mizi, bem, nós estivemos fazendo uma visitinha para a dona Vitória, sabe? Ah, não. O que é que vocês estão me arrumando agora? Nada, imagina. Foi apenas uma visitinha mesmo, só uma visitinha. É, Mizi, conversa mais, conversa bem. Imagina o que foi que a dona Vitória mandou dizer a você. Que passe por lá, que vá falar com ela. O que ela quer comigo? Eu já me demiti da empresa dela? Eu não sei o que ela quer com você. Você sabe, Mizi? Não, se ela não nos contou, como é que eu iria saber? Tudo bem, tudo bem. Faz de conta que eu acreditei em vocês. Você vai ver a dona Vitória agora, meu filho? Não, eu vou na casa da Bruna. Talvez ela saiba o que a dona Vitória quer comigo. Não sei, Júlio. Eu não faço a menor ideia do que a mama Vitória queira com você. Não, é que de repente me passou pela cabeça que você pode ter ido lá, ter conversado com ela, ter dito que eu estou procurando trabalho, sei lá. É, eu estive lá conversando com ela, mas... foi um pouco diferente disso que você está imaginando. Oi? Oi, Luísa. Tudo bem? Tudo bem. Ô, Bruna, você vem comigo? Aonde? Ver o que a dona Vitória quer? Júlio, eu não vou lá, não. Sabe, essa conversa que eu estava te dizendo que eu tive com ela, não foi bem uma conversa. Foi uma discussão. O melhor foi... Foi uma briga. Foi feia mesmo. Você brigando com a sua avó? Não, eu não acredito. Pois pode acreditar, Júlio. Luísa! O que foi? O que foi? O que está acontecendo aqui? Qual é o problema? Você brigou com a sua avó porque foi por minha causa, é isso? Conta para ele, maninha. Conta que você brigou por causa do Ciro. Luísa! Você não se incomoda? Deu mesmo, ao contrário do que aconteceu para o meu noivo. E você não se incomoda se eu ficar porque pode ser que você esqueça algum detalhe? Bruna! Bruna, a acusação que a Luísa fez é muito grave. Você brigou com a sua avó por causa do Ciro. Olha, eu gostaria de entender isso. Claro, amor, é fácil. Foi isso mesmo. Eu acabei brigando com a Mama Vitória por causa do Ciro. Alguém tinha que alertar a Mama Vitória de quem é esse Ciro. Infelizmente, eu acabei me desentendendo com ela porque eu sou contra essa proteção que ela está dando a ele. Oh, meu amor, desculpe. Puxa, por um momento eu fiquei imaginando que vou... Não, é claro que não. Claro que não. Também, do jeito que a Luísa falou. É que eu sou muito venenosa. Não, espera um pouquinho. Me diz uma coisa, me diz uma coisa. Você, em algum momento, você, em algum momento, chegou a falar com a Mama Vitória a meu respeito? Quer dizer, você, em algum momento, chegou a relacionar a minha saída com a entrada do Ciro? Bom, Júlio, assim, diretamente, não, mas... Oh, meu Deus, ficou claro que eu estava brigando por causa disso. Que eu estava brigando porque era contra a tua saída, porque... Porque, de repente, eles estão protegendo o Ciro e botando você para fora. Esse... Esse cara é um aventureiro, um desconhecido, é um idiota. Oh, meu amor, puxa. Ah, cada dia você me surpreende mais. Obrigado, meu amor, obrigado, obrigado.